Olá, meus amores, sejam bem-vindos à aula de gramática. A gente vai dar continuidade no assunto, a gente estava falando sobre pontuação, né? A gente falou sobre pontuação 1, a gente vai falar sobre pontuação 2, certo? Sobre pontuação 2, a gente vai ver os pontos vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, travessão e reticência, tá? Então, vamos começar aqui. Logo lá no comecinho, que é a página 74 do livro de vocês, vai ter um textinho, que na verdade é um trecho de uma história, que é a história de Marcelo, Martela e Marmela. Então, a gente vai ler junto esse trecho, tá bom? Olha aqui. O pai de Marcelo resolveu conversar com ele. Marcelo, todas as coisas têm um nome. E todo mundo tem que chamar pelo mesmo nome, porque senão ninguém se entende. Não acho, papai. Por que é que eu não posso inventar o nome das coisas? Deixa de dizer bobagem, menino. Que coisa mais feia. Está vendo como você entendeu, papai? Como é que você sabe que eu disse um nome feio? O pai de Marcelo suspirou. Vá brincar, filho. Tenho muito para muito o que fazer. Então, naquele trecho lá, que a gente leu, a gente pode perceber que tem a presença de alguns sinais de pontuação, né? E como a gente já viu na aula anterior, os sinais de pontuação são responsáveis pelo quê? Por nos auxiliar na organização da escrita, né? Eles nos auxiliam a organizar. A gente saber quando a gente dá uma pausa, né? Quando encerra, quando é uma exclamação, quando é uma pergunta, né? E aí, nesse momento, a gente vai ver alguns dos pontos que estavam presentes naquele trecho lá, que é o que a gente vai abordar nessa aula. Primeiramente, sobre os dois pontos. O que são os dois pontos? Eles são usados para indicar que alguém vai falar quando queremos dar uma explicação e iniciar uma enumeração. Então, esses são os momentos em que a gente usa. Aqui eu tenho um exemplo de iniciar uma enumeração, certo? Quando eu digo, por exemplo, fui à feira e comprei melancia, maçã, laranja, eu tô fazendo uma enumeração, né? Eu tô enumerando coisas, tá? Aqui a gente tem o travessão. O travessão é o mais simples porque a gente sabe que o travessão, ele é usado pra quê? Pra indicar a fala de alguém. Então, se você tá lá lendo o texto e você vê momentos em que tem o travessão no início da frase, né? E em seguida a frase. E significa que aquela frase é a fala de algum dos personagens daquela história. Como a gente viu aqui, ó, deixa eu voltar. Que a gente viu vários momentos em que o travessão aparece, ó. Eu sei que essa fala aqui à frente é a fala de alguém, certo? E aí, dependendo do contexto, eu vou saber que personagem está falando, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo, ó. Olá, Maria, como está? Essa é a fala de alguém, né? Em alguma determinada história. Aqui nós temos a vírgula, né? A vírgula é a mais usual, aquela que a gente encontra o tempo todo. E ela é usada para separar, né, as palavras em uma enumeração. Nas datas também ela é usada pra separar o nome da localidade. Então, a gente sempre usa as datas, por exemplo, quando você vai escrever uma carta, né? Principalmente, você coloca lá, é, Fortaleza, é, 4 de julho de 2020. Primeiro, quando você coloca Fortaleza, logo em seguida do nome Fortaleza, você tem que colocar uma vírgula. Porque eu tenho que separar o nome do local da data, né? Depois do Fortaleza eu não coloquei a data. Então, entre o nome da cidade e a data, né, eu tenho que colocar uma vírgula. E tem nesses casos aqui, né, que é a enumeração. Quando eu estou enumerando as coisas, né, entre uma coisa e outra, sempre boto vírgula, né? Como, por exemplo, aqui, João, Maria, Ricardo, Pedro e Augusto foram almoçar. Então, aqui eu tenho uma enumeração de pessoas, né? Eu estou falando João, Maria, Ricardo, Pedro e Augusto, né? Eu estou trazendo aqui o nome de 5 pessoas. Então, entre cada uma dessas pessoas, quando eu for escrever o nome, né, de cada uma dessas pessoas, eu tenho que colocar a vírgula, certo? Aqui, deixa eu sair do meio, é... Nós temos o ponto e vírgula, tá? O ponto e vírgula a gente não costuma ver tanto, né, nessas histórias que a gente... Nos textos que a gente geralmente encontra nos livros. Mas ele é bem usual também. E ele é usado para indicar uma pausa um pouco maior do que a da vírgula, tá? Ele também indica pausa, né? Só que a pausa dele é um pouquinho maior do que a da vírgula, né? Como, por exemplo, aqui, ó, amanhã eu vou ao trabalho. Entretanto, não terminei o relatório. Então, vocês veem que eu tenho aqui, é... O ponto e a vírgula, aqui, e tenho o ponto e vírgula... Ou, tem um ponto e vírgula aqui e tem uma vírgula. Então, a pausa que eu empreguei no ponto e vírgula foi uma pausa maior. A pausa que eu empreguei na vírgula foi uma pausa um pouquinho menor. Então, se eu digo, amanhã eu vou ao trabalho, entretanto, não terminei o relatório. Então, vocês veem que a pausa que eu dei no ponto e vírgula é um pouquinho maior, certo? E, por último, a gente tem as reticências, né? O que são as reticências? Elas são usadas para indicar uma interrupção da frase, ou uma dúvida, ou surpresa. Então, a gente sempre usa, né, geralmente se usa para interromper, né, uma frase. Quando a gente, às vezes, está lendo uma história em que tem lá o diálogo dos personagens, né? Eu tenho a fala dos personagens. Às vezes, o personagem fala uma coisa e aí o outro personagem... Para querer dizer que o outro personagem o interrompeu, a fala do primeiro personagem que foi interrompida, a gente sempre coloca os três pontinhos no final, que são as reticências, né? Porque isso deixa claro que o segundo personagem que falou, ele não esperou o primeiro terminar de concluir a frase dele para falar, não, ele interrompeu. Então, a reticências, ele dá para a gente essa ideia, né? Para deixar ali o diálogo dos personagens da história que a gente está lendo mais viva, ele traz essa ideia de que, olha, essa fala aqui foi interrompida. Além da interrupção, tem aquela coisa de surpresa, né? Ou de indicar, ou de dar uma suspensão para a frase, né? Como, por exemplo, aqui. Queria muito ir à festa, mas... É uma frase que ficou suspensa, né? Eu não concluí, mas esse mas... Deixa um pouco claro, né? Que alguma coisa ali aconteceu que não deu certo para ir para a festa. Mas é uma coisa que eu não quero dizer, né? Digamos assim. Então, a gente sempre vai usar as reticências nesse caso. Principalmente quando você estiver escrevendo ali uma história e o seu personagem foi interrompido por outro, que você coloca ali as reticências no final. Certo? E a gente tem atividade sobre pontuação 2, que é a página 75 e página 76. Então, na próxima aula, eu vou trazer a correção dos dois, né? Que ficou pontuação 1, que eu não corrigi ainda. E pontuação 2. Tá bom? Então, vocês façam aí. Também tá bem fácil. Sempre busquem ali informações no conteúdo, né? Na página 74 tem todas as informações que eu trouxe aqui na aula, tá? Se quiserem, dê uma olhada na aula de novo. Então, é isso, meus amores. Façam atividade direitinho. Se cuidem, tá certo? Um beijo. E até a próxima aula. E até a próxima aula.